diabetes em pessoas magras seja tipo 1 seja tipo 2 esse vídeo é para você que é magro que tem diabetes está com dificuldade de controlar diabetes seja bem vindo ao meu canal meu nome é doutor rocha eu sou médico sou criador do treinamento diabetes controlada que já ajudou aí dezenas de milhares de pessoas a controlar a diabetes naturalmente criei também um livro best seller lançado pela editora gente com o mesmo nome que veio desse treinamento diabetes controlada e também criei uma linha de suplementação natural já tem ajudado aí dezenas de milhares de diabéticos a recuperar a energia e disposição a ter mais saúde seja bem vindo curta aqui o vídeo inscreva no canal e ativa aqui o sininho para você receber os vídeos que eu posto aqui diariamente às oito horas da manhã tá bom se você tiver interesse em conhecer o meu trabalho meu curso online diabetes controlada ou até minha linha de suplementação natural eu vou deixar um link aqui abaixo tá bom você pode clicar você vai ser atendido pela minha equipe ou vai ser direcionado para o site e tem mais eu tô presente também no instagram também no facebook com conteúdos diários e exclusivos por lá diferente aqui do youtube eu faço live nas redes sociais geralmente no horário de almoço nas três redes sociais youtube instagram e também no facebook dito isso então vamos falar um pouquinho sobre diabetes em pessoas magras olha só quem é diabético tipo 1 é uma doença autoimune onde o pâncreas né que é um órgão aqui do tamanho mais ou menos do meu punho do seu punho fica atrás do estômago e produz vários hormônios importantes para o corpo principal deles é a insulina as células beta do pâncreas produzem insulina que vão colocar a glicose dentro da célula afinal de contas a glicose não pode ficar circulando aí pelo corpo porque ela acaba causando muitos problemas para sua saúde só que no diabético tipo 1 há uma destruição dessas células o corpo não produz mais insulina então a pessoa tende a emagrecer rápido com os níveis de glicemia muito alto no sangue geralmente busca o hospital com muita sede muita fome emagrecimento rápido e aí ela tem um grande desafio pela frente que é como controlar diabetes mesmo na alimentação inteligente ao mesmo tempo não perder peso demais que é difícil ganhar peso dentro da alimentação inteligente isso é desejado para a maioria das pessoas afinal de contas 95% dos diabéticos tem sobrepeso e obesidade e querem emagrecer mas 5% dos diabéticos são diabéticos tipo 1 e uma pequena parte dos diabéticos tipo 2 também são magros então não é só diabético tipo 1 se esse é o seu caso presta muita atenção no que eu vou te falar agora é muito desafiador para o diabético tipo 1 magro que geralmente é magro e o tipo 2 que é magro que é muito raro mas tem também por quê? porque ele tem que ao mesmo tempo restringir carboidratos e manter a massa magra manter a musculatura e ele não quer emagrecer demais e geralmente ele é muito magro então o desafio é você focar nas proteínas de alto valor biológico junto com as gorduras saudáveis e fazer musculação se você puder fazer uma suplementação com whey protein de qualidade o que é um whey protein de qualidade? geralmente é importado mas tem algumas marcas nacionais boas também é um whey protein você isola a proteína ali do soro do leite ou do ovo e você consome essa proteína na forma de um pó nutricional geralmente você pode fazer isso duas, três vezes por dia só que você tem que olhar o rótulo para ver se não tem muito carboidrato ali porque senão fica difícil se você consumir muito carboidrato você vai ter problema se ele tiver uma pequena quantidade de carboidrato esse whey você pode suplementar é uma dica que eu deixo aqui aumente o consumo de ovos, aumente o consumo de carnes, de proteínas de alto valor biológico porque é muito importante ganhar massa magra e evitar atividade aeróbica, ficar correndo, pedalando porque isso queima massa magra demais para quem já é magro foque na musculação só nela puxe peso, uma boa orientação com bom personal aí vai fazer com que você ganhe massa magra controle a diabetes e ganhe um pouco de peso você que é magro ficou claro? você entendeu? coloca seu comentário aqui abaixo quais são as suas dificuldades porque se você começar a comer muito carboidrato com a intenção de ganhar peso você descontrola a diabetes e esse não é o objetivo você tem que comer o mínimo de carboidrato possível, aumentar o aporte proteico inclusive com uma boa suplementação que tenha pouco carboidrato essa é a base, fazer musculação, esse é o caminho tá bom? gostou do vídeo? curta aqui, compartilhe, vamos espalhar saúde juntos não deixe de subscrever no canal e se você quiser conhecer mais a minha linha de suplementação natural ou o curso de diabetes controlado é só clicar aqui no link que eu coloquei aqui na descrição tá bom? um forte abraço, te vejo no próximo vídeo